Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal. Os chefes de Estado das maiores economias do mundo vão se reunir na cúpula do G20, que será realizada nos dias 4 e 5 de setembro na China. O ministro do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, falou sobre a expectativa do governo brasileiro para esse encontro. A imagem do Brasil que nós queremos vender é de um Brasil novo, de um Brasil em reconstrução. Nós estamos internacionalizando novamente o Brasil, levando o Brasil para fora e apresentando as oportunidades de investimentos no Brasil, no setor, em todos os setores brasileiros da economia, para os países, para os empresários de outros países. E essa oportunidade na China vai ser uma oportunidade ímpar, porque a China, como todos sabem, é uma economia crescente e que tem uma pujança muito grande. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos ter êxito e sucesso ao vender a imagem, não só do Brasil, mas também do setor produtivo brasileiro lá na China, agora em setembro. O governo federal se prepara para retomar o crescimento econômico já em 2017 e vai investir nos fundos de desenvolvimento regional. Os detalhes com a repórter Carolina Becker. A previsão oficial para o crescimento do produto interno bruto, que mede o valor dos bens e serviços produzidos pelo país em determinado período de tempo, foi reestimada. Ela passou de 1,2% para 1,6% na lei de diretrizes orçamentárias. Com esse foco, o Ministério da Integração Nacional se prepara para apoiar o setor produtivo privado, com a maior oferta de recursos da história para os fundos regionais. Esses recursos serão de R$ 117 bilhões nos próximos quatro anos. O dinheiro vai atender a projetos produtivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o ministro Helder Barbalho, o objetivo é criar condições para retomada de investimentos e também estimular a geração de emprego e renda no Brasil. Nós ofertamos ao mercado, ofertamos ao setor, seja do agronegócio, ao setor produtivo como um todo, à indústria, a prestadores de serviço, que os mesmos possam captar esses recursos a níveis e taxas absolutamente excepcionais e oportunas para que isto possa representar novos empreendimentos, ampliação de outros e geração de emprego e aquecimento econômico para estas regiões do Brasil. Vamos falar agora de Jogos Olímpicos? O Brasil está fora da disputa do ouro no futebol feminino. E Larissa e Thalita também perderam a chance de ir à final no vôlei de praia. A repórter Luana Karen está no Rio de Janeiro e é com ela que eu converso agora. Luana, conta para a gente do desempenho de outros atletas brasileiros hoje. Boa tarde. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente começa com essa notícia triste aí no vôlei de praia. A pouco, Larissa e Thalita perderam para as alemãs, não conseguiram a vaga para as finais e vão disputar a medalha de bronze. Também foi um dia ruim para o futebol feminino. As meninas perderam para a Suécia. No tempo normal, o resultado ficou em 0 a 0. A disputa foi para os pênaltis e não deu para o Brasil. A seleção feminina vai disputar o bronze com o perdedor de Canadá e Alemanha. Times que já estão em campo e, nesse momento, o Canadá vai perdendo para a Alemanha. Pode ser aí, deve ser aí o oponente do Brasil na disputa do bronze. Outra notícia triste para o Brasil no dia de hoje é que o nosso maior medalhista olímpico, Robert Scheidt, não conseguiu o pódio na vela. Ele até venceu a disputa de hoje, mas com a combinação de resultados, ficou com o quarto lugar geral na competição. No atletismo, hoje pela manhã, a Fabiana Mürer não se classificou para a final da prova feminina do salto com vara. A atleta, que enfrentou uma hérnia pouco antes dos jogos, não conseguiu passar da primeira fase da competição. Mas também teve notícia boa hoje, José Luiz. O Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem. Foi a primeira medalha do Brasil nessa modalidade esportiva. E ontem à noite, a gente não pode esquecer, foi realmente inesquecível, Tiago Brás fez história ao ganhar a medalha de ouro no salto com vara. Ele, inclusive, quebrou o recorde olímpico saltando a 6 metros e 3 centímetros. Voltamos com você. Obrigado, Luana, pela sua participação ao vivo aqui no Repórter NBR. Bom trabalho para você aí no Rio. E aproveitando o grande movimento de turistas no Rio de Janeiro, autoridades e líderes empresariais se reuniram hoje para discutir oportunidades de investimento no setor. Nossa equipe foi até lá conferir. Avançar. Mais de 150 empresários discutem no Rio de Janeiro o futuro do turismo após os Jogos Olímpicos. E se o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem tantos destinos turísticos, ainda é preciso estruturar a cadeia, fazer um esforço entre governo e iniciativa privada para atrair mais investidores e também mais turistas para o país. Nós estamos fazendo isso nos Jogos Olímpicos, dizendo ao mundo que nós somos um participante importante. Agora nós temos que convidar para que os investidores venham investir em marinas, em portos turísticos, nos nossos parques naturais, nas nossas cidades históricas, nos parques temáticos, em resorts, em todo esse complexo de turismo, de infraestrutura, dos aeroportos, das estradas, tudo isso é possível. Nós conjugarmos para o bem do Brasil, para o bem do emprego. E o turismo pode ser central, central nessa caminhada. E como o mundo tem olhos voltados para o nosso país, empresas estrangeiras que já investiram no Brasil esperam ainda mais para os próximos anos. A gente pretende manter o que a gente tem, o consolidar se encaixa nessa parte, que é ter a demanda adequada para a oferta e aí sim, quando a gente tiver uma boa ocupação com esse novo cenário econômico, a gente buscar novas oportunidades. A ideia é que todos nós agora trabalhamos em conjunto para que esse legado fique, não só como o estado, a cidade é que recebeu as Olimpíadas, mas que o rio de negócios, o rio do esporte, o rio da gastronomia, o rio das festas, o carnaval, do réveillon, são muitos rios de janeiro do qual a gente quer fortalecer essa imagem e cada vez mais receber turistas do mundo inteiro. E esta edição do Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde com a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.